Vocês viram no vídeo? Todo mundo pegou de 60. Ou seja, se você não pega de 60, você tá fora do game. Por quê? Todo mundo no mesmo ritmo de treino. Ninguém presta atenção nesses detalhes. Não que tipo, ah, então eu tenho que pegar o de 60 se eu quiser ser classic. Não, não é isso. Você pega vários caras de países diferentes, de culturas diferentes. Eles estão no mesmo ritmo de carga, de treino. Tá dando o seu jeito. Você vê que você puxa o treino ali e todo mundo vem. Se chega um cara ali que não aconteceu e não consegue, esse cara tá fora do parquinho. Então isso é uma prova de que existe sim um padrão. Padrão Olímpia, meu irmão. Esse é o treco. Tchau. Tchau.